Sim, é pelo Youtube. O nosso canal de Youtube. É um canal exclusivo só pelo Sonic. Ei, outro Sonic. Espetacular. Mas por que ele não fala? Oh, é que eu tinha acabado de nascer naquele ponto no tempo. Ah, é? Eu só... É? Qual o Sonic? Então, se tiver a imagem vocês fazem. Sim, eles fazem. Oh, interessante isso daí. Também tem vídeo. Tem vídeo online também? Também tem vídeo. Ó, tá vendo? Tá vendo? Eu sou um relato. Sou blogueira de móveis. Aqui ó, tem todos os endereços. Facebook, Instagram, site. Aí. Ha! Piela de nariz! Deixa eu ver... T-shirt... T-shirteria. É Londrina. T-shirt. Isso. Camiseta em inglês. T-shirt. Isso. T-shirteria. Boa, boa, boa. Aí a gente personaliza também, tá? Deixa eu ver... Já tem um aqui, né? Do... Isso. Spinnuts. Spinnuts? Mostra o que eu vou pegar pra mostrar. É do Charlie Brown, né? Dois de novo. Ó, que legal. O Bruno vai curtir essa camiseta. Ó, frita também, que lindo. Mas olha que é bom nada, né? Eu vi alguns modelos de vocês. Vocês me seguiram no Instagram. É? Que legal. Quanto só é uma camiseta personalizada? Meus parabéns, senhora. É um garoto. Sessenta e nove, noventa. Até que vai tocar, assim. Não, não. E aí você escolhe também a estampa que você quiser. A referência que você quiser. Então você consegue fazer, por exemplo, do Teus. Ou da Amy, que é algo que é, tipo, impossível de você achar por aí. Verdade. É. É. Bom, então, obrigado por... Vai seguir, irmão. Pela atenção aí. Obrigado. É. É alguma coisa. E até a próxima. Tchau, tchau. É. E... E... E aí, pessoal do México. Eu sei que tem muitos americanos assistindo a meu canal. Obrigado. Muitas graças. Eu não sei falar espanhol. Eu não posso deixar isso acontecer. Eu sou cheado por isso. Eu não sou uma internet mais. Escutar as outras pessoas é como... Jogar videogame como Luigi. Você lutou e lutou para evitar isso. Você tenta convencer o outro cara. Hey, Luigi é legal. Mas inacreditável. Então você finalmente pega Luigi para si mesmo. Pelo jogo. Mas você sacrificou sua alma por isso. Não. Eu não vou ser mais Luigi. Enfim. É... Eu sei que tem bastante mexicano que assiste o nosso canal. Tipo... É... Dez por cento. Mas tem. Já é alguma coisa. E a gente está aqui na loja de sorvetes mexicanos, né? Para ver se tem Tilly Dog. Porque Tilly Dog é um cachorro quente mexicano, né? E... Mas eu conversei com a moça. Ela é tímida. Ela não quer aparecer, né? Tudo bem. Não é todo mundo que tem o charme do YouTube. Mas não tem Tilly Dog aqui, né? Mas tem paleta. Mas tem paleta. Mas tem paleta que é um Tilly Dog de sorvete. É uma sobremesa. É um sorvete mexicano que podia ter sabor Tilly Dog, né? Sim. Isso é ruim. Vou colocar café de café. Aí você me disse que ficou legal. Esse é bem temático. Bruna americana. Tá mentindo. Ficou legal. É. Bom. Entrei na live. Vamos continuar então a nossa procura. Legal. Doutor Eggman. Errado Sonic. Eu não sou o Eggman. Eu sou o Eggman Mega. Sonic? Eu não sou o Sonic. Eu sou o... Sonic usando um chapéu idiota. Uau. Gente, a gente veio sentar agora Porque ele vai fazer um quiz sobre o Sonic Comigo e eu vou errar Reborosamente, eu já sei disso Mas antes de tudo, olha só quem a gente encontrou aqui Marquinhos TruperTV E aí galera Pra quem não conhece, que eu não conheço Agora se apresenta o Marcos E aí gente, eu sou o Marcos Vinícius Pra você que não me conhece, não tá me reconhecendo Deve ser porque tá faltando um aparato Aqui, né Eu sou do canal TruperTV Que é um canal que fala sobre Sonic, espera Olha atentamente e escuta com atenção Sonic, eu sou o homem Um monte de conteúdo nerd Mas tem um foco em Star Wars Tanto que eu uso um capacete do Stormtrooper Em todos os vídeos Ou na maioria deles, tem vídeo que eu já apareci sem Se você prestou atenção Acompanha, sabe disso Encontrei aqui agora a Bruna Trabalhar Vamos ver o que vai dar esse encontro Quem sabe a gente não faz um vídeo Com a Bruna lá no TruperTV Falando aí sobre algumas coisas O que você está fazendo, cara? Tentando abrir esse estúpido purê de maçã E ela manja bastante Então Passarias Vamos fazer umas críticas sobre isso A gente anda vendo É, a gente tá assistindo bastante filme na pré-estreia Inclusive essa semana tem Guardiões da Galáxia E a gente pode falar isso Vai ter review no dele Qual o significado desse número Você pode perguntar? Vamos dar uma olhada em Mais pistas Review no meu Isso aí Acompanhe Talvez saia junto Vai saber Olha galera Se inscrevam lá no canal Se você não conhece Youtube.com Barra TruperTV Oficial E facebook.com Barra TruperTV Você encontra a gente também Valeu? Grande abraço Que a força esteja com vocês E aí sempre lá Se inscreva no canal dele Eu vou deixar o link aí na descrição E na tela final também Estou correndo atrás do oriço preto Há uma garotinha com vestido azul com ele Eu repito Uma garotinha está com o oriço Eu estou hoje Deixando minha arma Para matar ao invés de só paralisar Ok homem Nós se desejamos sorte E cuidado Eles pararam Oh não Uma garotinha Olhando pra mim Pode ir mais homens aqui Eu preciso de reforços Seus olhos malignos Acalçado Não a deixe de fazer isso Puxa o gatilho Acorda Meu pai morreu Quando ele encara uma garotinha Escute homem Você vai viver Agora Puxa a droga do gatilho Isso é por você papai E se inscreva lá Eu recomendo O Sonic recomenda A Bruna recomenda O Tails recomenda O cara do canal recomenda Obviamente Obviamente E é isso aí pessoal Até a próxima E tchau